Na arbitragem, apita o árbitro, a bola tá rolando aqui na Arena da Amazônia. Passamos de 2.970, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Que infelicidade do zagueirão Jonathan! Ele foi tirar, chutou em cima do William Barbio. O William Barbio que tava ali na pressão, olha só, ele chuta de sola. Ele vai colocar no currículo dele, Carlos Alexandre, que ele fez um gol de sola. Muito bem frisou, hein, Carlão? É, seu Valdeci, é o futebol, olha o seu Raimundo, tá chegando pra batida, bateu! Edson Pinhadem pegou. Banco de reservas ali, jogadores que vieram do Vasco da Gama, o Miranda. Olha o seu Raimundo, vai chegar! Tá aí, preparado o Wagner, ô, Wagner! Olha a bola aqui pelo meio, William Barbio Sassan, a batida pro gol, o escanteio! Vem bola pra grande área, bola cruzada. Cabeçada! Fabiano! É do Amazonas, Fabiano! Eu disse, o Diego Torres tem uma bola marota, 27 minutos, uma cobrança de escanteio, muito forte de curva. O Fabiano que tá improvisado de lateral, foi lá e meteu a cabeça na bola pra fazer 2 a 0. Tira dali, a bola vai caindo no meio campo. E agora, o empregoeiro ali com o William Bargo, hein? Houve a falta. Não pode, né? Pois é, jogadores experientes, acaba caindo na provocação, o time do Amazonas tá vencendo. Não precisa sair na provocação do adversário. E acaba acontecendo isso, né? Paralizando o jogo, atrapalhou a enfia jogada novamente. Há falta no William Barbio, depois ele levanta, acaba empurrando o jogador da equipe do São Raimundo e aí começa o entreveiro entre as duas equipes. Tá aí, o cartão amarelo foi pro Bárbio e pro camisa 5, o Yuri, né? Bela bola lá pela ponta. Aliás, pelo comando do ataque, tá chegando o São Raimundo. Chegou pra batida, bateu, cruzado! Passou! Velho, acredito até que 4 minutos tá de boa. Vai lá, Calão. Olha o Sassá, Sassá, a batida! Eita! Lá pela direita, tá chegando a equipe do São Raimundo, tá na área, fez a proteção. Vem no cruzamento, ficou, Patrick! Deu um de futebol. Olha o Enes, se movimenta bem, já saiu do primeiro, encarou. Carregou, dera espaço pra ele, hein? Tá chegando, pegou o goleiro, Douglas! Patrick passou lá pela direita, vem bola cruzada, Sassá tá na segunda trave. Patrick, a batida em cima do zagueirão, pegou na perna do zagueiro. Vendo por 2 a 0, bola tocada no meio. Vem de trás, a batida no peito do goleirão, Edson Marcos. Esse presente momento, dá pra dizer que é um resultado definido, Carlão. Olha o São Raimundo, tá chegando lá. Alisson! Meteu o pé na bola, jogou pra escanteio. Pra cima do zagueirão, já ficou. Ficou o Rafael Tavares. Levantamento na cara do gol! Passou por todo mundo, é tiro de meta. A ponta direita, Patrick. Passou, tá lá o Levi, hein? Se tocar pra trás, é perigo. Levantou, meteu pra trás, já cabeçada. Olha só, Brahimenez! Olha o que você fez, Jimenez. Bem acreditado ali nos lances. Olha o Ian, fez o levantamento, a bola desiou! Bolinha de fundo! Abre a bola ali pela esquerda. Não desiste o Tufon, tá na grande área. A batida pro gol! Edson Marcos, faz a defesa. Sequência da jogada, olha o Jô! Vem embora, carrega, leva o Jô! Vai pro campo de ataque! Vai passar o lateral! Bola pro Sassá! Prendeu o Sassá! Perdeu a bola! Aí o replay do lance! Onde foi pedido o pênalti. Não dá pra... Não foi pênalti não, né, Carlos? Eu acho que a bola vem... Vai lá, Carlão! Ali, viu? Vem pra batida, arrasta! Ainda pegou pelo rabo ali o Edson Marcos, viu? Do Amazonas, tá na área, Levi. Fez o cruzamento, olha o gol! Gol! Não, Santos! Veio, né, Carlos? Exatamente, Carlos. Olha o Jô com categoria, Levi. Vem embora o Levi, a batida pro gol! Linha de fundo, tira de meta. Olha a sobra daí! Batida pro gol! Acompanhou o Edson Marcos, ela foi pela linha de fundo. Levantamento de bola, Alisson subiu, tira dali. Antoine. Tirou o zagueirão. Olha a sobra daí! Batida pro gol! Acompanhou o Edson Marcos, ela foi pela linha de fundo. Primeiro tempo! No infelicidade do Jonathan, aqui chutou a bola em cima do William Barbio. Sassá vem na cobrança da falta. Batida em cima da barreira. Muito baixo ali. Se dominar, é perigo. O Jô tá na grande área, Sassá também. Pro Sassá, batida em cima da zaga, o Jô tava sozinho. Fim de papo, fim de jogo. Amazonas é o campeão do primeiro turno do campeonato Amazonas 2024. Já é no mínimo vice-campeão. Já se credencia pra grande final em abril.